O Capitão vai ter que desempatar entre o calado, o Francisco e a Sara. Eu. É o Francisco? Estiveste muito mal, olha. Ele levantou-me o dedo. Fui traidor. E pronto, peço desculpa à família do Chico e aos amigos do Chico. E pronto, é só isso. Isto é tudo muito a quente, não tens tempo de pensar. Mas ninguém pode julgar-me. O puto já foi duas vezes à parede. A própria da minha mãe, se bem a conheço, está-me a dizer que o meu filho é estúpido. A pessoa mais próxima dele lá, vai escolhê-lo a ele? A minha mãe deve estar a dizer que o meu filho é estúpido. Não sou filho da mãe. Não sou. Tenho muitos defeitos, mas não sou filho da mãe. Eu hoje fiz uma ganda. O que é que te deu para... O rapaz pôs o dedo no ar. Quer dizer, se ele pedisse para levar com uma frigideira, também lhe tinhas dado uma frigideira. Quem é que vai estar lá? Eu, enquanto espectador dos reality shows, eu era daquelas pessoas que diziam mas estes tipos, uma semana, já estão apaixonados uns pelos outros. E já choram só porque um vai embora. Sim, fazem uns dramas, quando sai à porta, não sei o que. Mas é assim. Só quem lá está. É daquelas experiências que não vale apenas tentar explicar. Mas quem é que passou pela cabeça para nomear de Macau? É muito difícil. Estavam ali pessoas, por exemplo, o Edmundo. O Edmundo. Eu entro neste jogo e não conhecia o Edmundo. Conhecia o Edmundo das revistas, da televisão. Conhecia o percurso profissional, não a pessoa. E o Edmundo, no dia em que está nomeado, que foi véspera... Um, dois dias depois do Santo António, vem-me entregar um manjerico e disse-me Flávio, quero que tu guardes este manjerico. Porque tu disseste-nos outro dia, que há um ditado japonês que diz antes de casares, entrega um bonsai à pessoa amada e se esta pessoa conseguir manter o bonsai vivo, vai conseguir manter a relação viva durante muito tempo. É mais ou menos assim. E ele vem-me dizer isto. E por isso eu quero que goste muito de ti e quero que tu fiques com o meu manjerico e que no dia que saias do programa, me leves o manjerico e que proves que vais ser capaz de cuidar da nossa amizade. E o manjerico, obviamente, que já murchou, não é? Já passou muito tempo. Já passou muito tempo. E a amizade murchou? O Edmundo continua na minha vida, sim. Continua na minha vida, está bem. Mas daí até nomear o Macau? Nomear o Macau foi quem é que eu vou nomear. Eu sabia que o Macau dizia, estou farto, estou farto, quero ir embora. Já lá estava a fania, a Cátia. E depois aquele ataque de remorso? Aqui é quando a Teresa diz Pronto, Francisco, então está nomeado boa sorte para domingo e não deve ter sido por estas palavras, mas parecido. Olha, agradeça ao seu grande amigo Flávio. Eu não devo ter dito isso porque eu normalmente não critico muitas nomeações porque é julgar uma decisão. Todos os argumentos. Ai, Teresa, porque olha, é o mais forte lá. São aqueles argumentos que se arranjam. Sim, mas nomear assim um amigo, ou poder salvar um amigo e nomear ela é pior. E dizer, eu sou tão estúpido, a minha mãe esta hora está a dizer que eu sou um estúpido. Ah, ela disse isso e muito bem. Ah, pois. Eu não sou má pessoa. Eu posso ter muitos feitos, mas não sou má pessoa. Aquilo veio à tona de todos os remorso. Porque se eu não me assou, teriam de dizer, ele protegeu aquilo porque é o amigo. Mas lá está, faz todo sentido. Só o Mateus primeiro os seus, não é? Sim. Falhei. Ali foi. Eu estou cansado de cantar e que me digam que é falta de educação, cantar também, chorar isto. Estou cansado de contar-me a anodota e que me digam que eu estou sempre a dalhoco. É tudo sempre a julgar, a julgar, eu estou cansado. Era o calado. Sim. O calado, a postura do calado neste programa era de pai. Nós já, uma mesa, éramos já da altura uns 16, batíamos palmas, falta de educação, não se bate palmas à mesa. Cantávamos, cantar à mesa, rir à mesa. E era uma chatice. Não era só à mesa. Era uma chatice. Não, era à mesa, era. O calado só nos repreendia se fosse à mesa. Então, era só. Era só. Era só. Era só. O resto, tínhamos de fazer tudo em todo lado. Mas há um pouco a chorar, porque é mais fácil. Mas a chorar já deve ter sido. Primeiro, eu sou aquele tipo de pessoa que se eu vejo bolsar ou chorar, eu bolso também ou choro. Mas se for um confeccionário. Mas sim, era o cancinho. Jogar do que seja julgado, seu Flávio. Bom.